Presente em pelo menos 13 bairros de Santa Maria, o Arroio Cadena convive com descarte irregular de lixo, retirada da mata ciliar, despejo de todo o esgoto pluvial da cidade e do esgoto sanitário não coletado pela Corsã, a Companhia Rio Grandense de Saneamento. Motivados pela mudança desses hábitos, os alunos da Escola Municipal Pão dos Pobres criaram o projeto Cadena Vive, coordenados pelo professor de Geografia, Marcelo Bess. Bem, o objetivo do nosso projeto, então, é construir outra visão possível para o Arroio Cadena, principalmente dos educandos, que são das etapas 13 e 4 da EJA, né, e para que eles consigam olhar para o rio de uma outra maneira, entendendo que o rio faz parte, né, do nosso planeta, como as veias que fazem com que o sangue flua pelo nosso corpo, né, exatamente dentro dessa teoria da Gaia e tal. Para eles entenderem que quando eles afetam o rio, eles estão afetando eles mesmos, né. Esperamos que eles tenham essa consciência mais tarde de preservar, né, cuidar, preservar, então eu acho muito válido, muito importante. A cada saída a campo, a turma de cerca de 12 alunos observa a realidade do Arroio e registra tudo em um relatório. Essas visitas são baseadas em conceitos estudados na disciplina de Geografia, em que os alunos aprendem sobre as bacias hidrográficas e as formas de cuidado com o meio ambiente. O trabalho de preservação do Arroio Cadena surgiu a partir da demanda dos próprios alunos, que moram em bairros próximos ao local e reclamam do descaso dos moradores com o Arroio. O que me incomoda mais aqui é que cada dia está ficando mais sujo, e se tivesse gente que cuidasse mais desse ambiente, ficaria melhor, né. Às vezes a gente olha para cada um, tira a felicidade, assim, a gente não tem mais vontade de ajudar o Cadena. Quando a gente vê ali que tem animal ali que tenta sobreviver com esse lixão, assim, a gente pode dizer, dá uma volta nessa animação para ajudar o Cadena e sabemos que vai melhorar para nós. O Arroio Cadena é um problema nosso, né, então é nós mesmos que joguemos lixo aqui dentro do Arroio Cadena. As pessoas reclamam, ai, o Arroio Cadena está cheio de lixo, mas é nós mesmos que joguemos lixo, é nós mesmos que estamos sujando o meio ambiente, é nós. Então, eu vim falar assim, as pessoas falam assim, ah, vamos tentar melhorar. Tá, mas eu melhoro, mas meus colegas não melhoram? Não adianta. Então, nós tínhamos que resolver esse problema todo mundo junto, não colocando lixo no Arroio Cadena. Não só no Arroio Cadena, nas praças, no colégio, em casa, nas ruas, colocando na lixeira. A ideia é que ao final do semestre os alunos possam comparar a perspectiva deles conforme o passar dos meses para ver se houve evolução ou não do cuidado com o Arroio. O próximo trabalho de campo, depois de hoje, vai ser dia 3 do 10 com o professor Fernando Floresta. Ele é um dos caras que estuda o Cadena há mais ou menos 20 anos, então ele tem uma bagagem muito interessante para passar para a gente. E depois disso, a gente vai retornar a fazer novos trabalhos de campo, né? Fazer um levantamento das informações, tentar fazer uma comparação de como foi nos primeiros trabalhos de campo, comparando com os últimos, né? E tentar diagnosticar se os problemas se intensificaram, se amenizaram, o que é bem difícil, né? Então, vamos lá.